Já que o patrão disse que eu sou estragado, que me dei a linha errada Comprei linha de 4,5 vezes de 4 metros e eu botei a perder 50 centímetros Vou fazer um negócio, já que ele disse que eu tinha que comprar do meu bolso mais uma porque não deu O que é que eu vou fazer que eu não sou besta, eu sou pedido profissional e inteligente Eu vou emendar essa daqui todinha, vou colar com silicone Depois eu lixo, bem lixadinho, a treca, quando ele chega ele nem vai perceber que foram os pedaços Quando ele tem arretado os pedaços eu disse que joguei Vou emendar todinho, bem coladinho, coladinho Sou besta, aqui é profissional rapaz, que anda com a trena de lado aqui né Não é perder minha alaculha não Cola aqui ó, bota um pouquinho de silicone aqui, nas duas e cola bem coladinho assim ó Quando o patrão chegar a linha tá zerada Ó, profissional é outra coisa ó E não precisa nem muito não, porque esse silicone aqui é duro bicho, é potente Aqui é só deixar secar Pronto, por isso que é bom ser profissional, não precisa nem usar muito silicone Deu certinho aí ó, não dá nem pro patrão pra eu saber O que foi emendar a linha ó, aqui tá segura ó Primeira, ainda mais, deu maior do que a ajuda ó Que a ajuda era 4,5 ó Deu maior não, deu uma todinha ó Ó, 4,60, passou 10 GB Agradeço o patrão, vai me perceber? Profissional é outra coisa, eu não tô com a trena de lado, é profissional Uhul, uhul, uhul Vou logo botar, acho que ele cheio Cadê os pedacinhos de linha? Eu desvoguei fora Agora, vai pra cima, vai ser pesado, quer ser maior Eu vou lá tomar um cafezinho aí Foi a travada, foi boa Ficou bom, não precisa nem lixar Agora ficou, foi bem feito mesmo Mas eu vou Não precisava nem ter lixado Aí eu lixei, mas ficou bom demais Não é igualzinho Profissional, por isso que eu digo Isso é profissional Chama na trena Ficou bom, não precisa nem ter lixado